Eu tenho um recadinho aqui pra dar pra vocês. E ando sob a terra, e vivo sob o sol, e as, e as, e as raízes. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Dia 17 de dezembro, tem Edson Gomes aqui em Sergipe, viu? 17 de dezembro, pegue o celular, abra o Instagram, reggaeaché. Vai ter Edson Gomes, vai ter Reação, banda sergitana, que acabou de lançar, Reação acabou de lançar música com Marcelo Caldão. A música Cédulas, a música Jogo Fora, Cédulas, acabou de ser lançada, pode procurar no Spotify.